À medida em que se aproxima a eleição para a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN, entidade que congrega todos os prefeitos e prefeitas do Estado, as articulações mostram a força política de quem está mais apto a ganhar. Nesta quinta-feira, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, da Chapa 2, recebeu a adesão do prefeito de Luiz Domingues, Gilberto Braga Queiroz, do PSDB, que formalizou junto à Comissão Eleitoral da FAMEN, desistência de participação na chapa de Erlânio Xavier, da Chapa 1, e anunciou apoio a Fábio Gentil. Com o desfalque, a chapa de Erlânio Xavier tem apenas 24 horas para repor este quadro. Caso contrário, a chapa pode ser indeferida. Em coletiva, o prefeito Fábio Gentil firmou compromisso perante os prefeitos que estão aderindo à chapa Zé Gentil Municipalismo para Todos. Nós estamos preparados para isso, para conversar, para ter o entendimento de que nós hoje representamos o melhor nome para administrar a FAMEN com representatividade municipal em relação aos prefeitos do nosso Estado, o Estado do Narelo. A eleição para a presidência da FAMEN acontece no próximo dia 14 de janeiro. Até lá, as articulações políticas vão acontecendo. A eleição da FAMEN sinaliza para 2022 como uma importante conquista no campo político. E aí E aí E aí Obrigado.